Música Oi meus amores lindos do meu coração, bom meus amores, hoje eu vou iniciar um vlog pra vocês, hoje é dia 23 e amanhã é véspera, e hoje vai ter uma contraternização na igreja e eu decidi levar pra ver, da minha parte porque aqui não é uma coisa muito tradicional e típica, eles não fazem, então eu vou fazer, pra ver de chocolate é, só que não tem um biscoito maiseno, então eu vou usar um que depois eu mostro pra vocês quando eu estiver fazendo aí eu vou mostrar pra vocês, mas gente, ignorem a bagunça, porque como eu acordei, ó a bagunça que tá o fogão eu fritei um ovo, aí acaba sempre ficando sujinho o fogão mesmo, aí como eu coloquei o chocolate, caiu pó, tô tentando limpar enfim, eu coloquei duas latinhas de leite condensado, porque a forma é pequena, então eu vou fazer duas, é pra todo mundo então eu vou colocar em forma diferente, em recipiente diferente, coloquei duas latinhas de leite condensado oito colheres de chocolate em pó, duas colherzinhas pequenas de manteiga, e é isso, agora eu vou misturar até formar uma consistência legal, vou colocar aqui dentro e começar a fazer o creme branco, tá bom? tá pronto, ops, é, nada melhor do que mexer com uma colher de pau, aí ficou assim agora eu vou passar com a espátula pra cá, e aí eu vou começar a fazer o creme branco, com o amido de milho pro creme branco é uma latinha de leite condensado, uma latinha de creme de leite, e duas colheres de amido de milho tudo assim, nessa medida, sabe, da caixinha mesmo, da latinha, aí eu tô dissolvendo ele no leite normal e vamos fazer aqui pra ver como fica gente, é, a gente vai mexer até virar um creme consistente, sabe, e depois que o creme estiver quase pronto, consistente eu vou jogar uma latinha de creme de leite, meus amores, tô mexendo com a colherzinha de pau porque é melhor do que a espátula e essa daqui, ó eu gosto mais, eu acho melhor, na minha opinião mas aí é opcional, tá, mexe com a colher que vocês tiverem em casa, não tem uma regra certa deixa eu mexer aqui e é isso gente, o creme branco tá aqui o creminho branco tá aqui, agora eu vou pegar o creme de chocolate e vou colocar aqui, ó o Rick comprou dois pacotinhos desse daqui e, gente, é muito molinho, tipo, é igual de leite é muito gostoso, só que é de mel, então acho que vai ficar muito gostoso porque lembra da última vez que o meu acabou de maisena? aí eu substituí por alguns desses e ficou uma delícia já coloquei o leite aqui agora peguei aqui uma espátula de confiteiro e as bolachinhas é mais ou menos assim, ó os biscoitinhos agora eu vou pegar o creme de chocolate ficou assim, o creme branco ficou por cima não ficou bonito, mas vamos concordar que tá gostoso porque eu experimentei o creme branco você gosta do creme branco, Lia? eu também, é muito bom e a Lia me ajuda não é divertido ok, é isso, meus amores ficou assim, mas ficou muito gostoso, certeza não, vocês não sabem, mas quem vai estar na igreja vai gostar absolutamente gente, a mamie vai fazer isso daqui, ó aí eu tô ajudando ela, eu tô cortando aqui as castanhas que que é isso? como é o nome desse negócio? ai, eu esqueci como é o nome disso eu vou lembrar e depois eu falo pra vocês can't you hear that lonely symphony it's playing just for me it's the same old misery trying to bring me down and I just wanna cry out loud and tell you how I feel seeing your face in every crowd it's making my heart beat harder for the chance to be near you and whenever I see you and there's nothing ficou assim, ó não ficou tão pequenininho, mas melhor do que antes e vai ser, ó, tira em print, ó vai ser essa receita aqui que nós vamos fazer quer dizer, a mamie vai fazer, né? se eu tô ajudando ela que deve tá um caldo, não sei ó, tira em print gente, olha o presépio que bonitinho a gente já tá começando a colocar a decoração a mini árvore mas é muito fofinha, não é? bem pequenininha, linda com a estrelinha e ainda vamos decorar a árvore, ó tá com os pisca-pisca a noite fica bem bonito olha aqui, gente, que bonitinho tá um pouco contra a luz mas dá pra vocês terem uma noção o anjinho, ele mexe a cabeça ele balança é muito lindinho gente, tá um frio um frio que vocês não têm noção tá muito frio já são 5 horas a gente tá indo eu não consegui mostrar pra vocês porque eu tava assistindo um documentário sobre a história da Segunda Guerra Mundial e... 4h30 não deu nem tempo de passar maquiagem direito eu só passei um rímel pó tá aí um lip balm mesmo tá muito frio gente, que frio eu acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida eu não tô brincando e o tempo tá assim, ó sério, eu acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida linda hoje é tão frio oh meu Deus gente, o pai de Rick falou que essa semana vai ser muito frio eu não tô com a luva agora sem problema bom, então é isso eu acho que o pavê não tá gostoso porque eu não deixei na geladeira porque falta de espaço e eu pensei que na garagem tava mais gelado eu pensei que fosse refrigerar rápido mas não, gente eu deveria ter colocado fora tô ferrada aí eu acho que eu vou deixar um pouco lá fora quando chegar na igreja aí eu coloco pra dentro não sei, gente mas tá muito frio eu não tô brincando com vocês é isso, depois a gente se vê gente, minha sobrancelha tá um cocô mesmo a minha sobrancelha nunca mais vai voltar a ser normal vou mostrar pra vocês o que que o Rick me deu de presente de Natal que eu amei, 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 amei que eu já abri com certeza eu sou muito curiosa abriu antes da hora aí no dia de Natal eu vou colocar no presente no embrulho não, não vai ter como eu joguei a caixa fora mas enfim vou colocar no embrulho e vamos ver que ele me deu de novo ó eu não fechei porque a gente tinha correria mas é muito quentinha por dentro já usei umas 4, 5 vezes, gente é muito boa muito e é bem quentinha ó tem frango ali no forno delícia, eu quero os biscoitinhos natalinos humm, que bonito humm que bonitinho esse crackers mamita ali eu coloquei o meu pavê aqui dentro, ó gente pra deixar mais gelado e aí tá assim aqui bem tranquilo por enquanto as crianças estão aqui o Isaac que nunca fala comigo go, hi Isaac hello Isaac hi Henry ah ah Merry Christmas agora eu vou mostrar pra vocês o pessoal todo mundo aqui o Daniel vai querer ver olha que delícia, gente pipoca hi Isaac hi Carol hi Becky hello hi how are you guys Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas eee agora eu vou mostrar os teenagers oh 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 ela já percebeu eu tentei filmar escondido smile click is ok Entram As pessoas que saem Oi, não beijos Está tudo bem Oi, Sam Gente, eu peguei macarrão Uma coxinha de frango Sim, eu vi Você pode comprar ou você tem um frango Salada, frango e isso Porque eu só quero isso Aí eu estou sentada ali Foca Em português, estou sentada ali Ali, aqui e lá Em vários lugares Aí quando me dá vontade, eu fico aqui Quando me dá vontade de ir para lá, eu vou para lá Deixei minha bolsa lá, meu celular está lá E as coisas estão aqui Gente, ele está brincando com o Daddy Sério, porque ele está sentado no lugar do menino Essas crianças Henry, senta lá Sim Bom trabalho, Henry Oh, é tão caro Cute Oi, Thea Olá Oi Oi Gente Gente Olha como ficou Agora nós vamos repartir Agora nós estamos jogando jogos Comenta Mi Da family Que Tivane Mari Sou M PT Que Você Você C E M M Tem Clay E M M Ainda estou aqui, gente, vou mostrar para vocês um bebê. Gente, o bebezinho, ele nasceu o cu, oito meses, oito ou sete, sete meses, ele é muito pequenininho, é muito lindo, vou mostrar para vocês, ó. Eu acho que ele é muito bom, mas quando ele era um bebê, ele tinha que pegar a bota lá, e ele era um bebê, 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 ele era um bebê que fosse um bebê, ele era um bebê saudável, porque ele era uma bebê, ele era um bebê, é alumna até Não, você não perdeu 2? Não Ele só ganhou 1 arro Ele só ganhou 1 arro Eu poderia ler, mas acho que é como funciona Porque todos os arros estão dentro Você tem um arro Ah, tem um arro Jacob, passe um aqui Eu já fiz Gente, foi muito legal, agora a gente tá indo embora Eu tô com muito frio porque tá muito frio, não tem como falar que não tá frio Eu nunca reclamo do frio, mas hoje tá frio mesmo A gente ficou desenhando na lousa Só ficou o Walter e os meninos ali E agora nós estamos indo embora É, e é isso Não tem ninguém, não tem ninguém Só mais um, esse e o outro E nós vamos embora Eu vou tomar banho, gente Porque amanhã a gente fica quando eu sinto pra preguiça Eu tô com muito frio, mãe Esquece, mãe Então é isso, meus amores Eu tô com frio, eu tô com frio O que? O frio é frio Frio? É Gente, nós paramos aqui na Quick Trip E eu acho que eu vou pegar uma... não quero refrigerante, não Acho que eu vou fazer xixi lá dentro, no banheiro, óbvio Que eu esqueci de fazer na igreja Eu tenho preguiça, gente Não vou falar, porque eu vou deixar por uns 50 fatos sobre mim Não vou falar, tá bom? Já deixei aqui um spoiler, mas não vou falar Então eu vou, acho que fazer o número 1 Não sei pra que tá falando Mas enfim Paramos aqui pra comprar leite, pão e donuts Pra comer amanhã de manhã Pra ir pra igreja E é isso E ó, vou mostrar pra vocês como tá É aqui ó, acho que vocês não vão conseguir ver, mas é Quick Trip Bom, meus amores Cheguei agora Não, já tinha chegado uns 5 minutos atrás Nós fomos na casa da Elizabeth colocar lenha no... Ai, qual que é o nome? Na lareira dela Eu fui dar comida pros gatos E agora pra finalizar o vídeo Vou tomar um banho Tirar essa maquiagem Que nem tem muita É... não E vou dormir, gente Pra acordar amanhã e ir pra igreja E é isso Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários Bela, o que você achou Se você gostou Me acompanha lá nas redes sociais Principalmente no Instagram, meus amores E nas outras que eu vou deixar linkadas na descrição do vídeo Se você é novo e chegou hoje Aproveita pra se inscrever no canal E ativar o sininho Pra sempre estar recebendo essa notificação Um beijo pra todo mundo Espero que você tenha gostado Fiquem com Deus e tchau